Fala galera do canal NETSPLAY e hoje eu trago pra vocês isso mesmo velho Lula escape da prisão né Antes de prosseguir galera, eu só queria dar uma avisa importante pra vocês aqui O Lula tá preso babaca Um forte abraço Então galera é o seguinte mano, esse jogo é da empresa Sad Cat Games A mesma empresa como vocês estão vendo aqui no canto inferior direito No jogo Bolsonaro Terror do PT Eu já trouxe aqui a empresa de jogo no canal, foi um dos primeiros a trazer né De canal mesmo, tanto gringo quanto brasileiro foi um dos primeiros Aí o vídeo deu muito certo, pegou atualmente mais de 8 mil vídeos É o meu vídeo mais acessado do canal galera Vídeo do mito Vou deixar o link na descrição pra quem ainda não viu Até hoje recebo comentários lá Passou de 300 likes, então velho Muito obrigado, a galera curtiu bastante E mano, por que não trazer Lula escape da prisão tá ligado Liberdade em cima de tudo Então vamos lá, vamos dar um jogar aqui É... Tá porra Bom, desliguei o AI foi aqui Lula, consegui uma cópia da chave da cela Quando for a noite você aproveita que vai ter menos guardas Para tentar fugir Só cuidado para não te pegarem Daqui a 5 dias você terá transferido para uma penitenciária E lá não vai ter se... É... Como você escapar Então, se apresse, escape da prisão Su... Super faturando obras Jogo offline Tá pesando 50 megas Mano, baixa o jogo Baixa essa desgraça aí que vale a pena jogar Dia 1 Engraçado que veio um anúncio na minha cara Que mesmo com o Wi-Fi desligado Eu tô com a... É, eu tô com a ping de 51 aqui, cara Caraca, que top, mano Cachaceiro, Lula Tem a cama aqui, ó E olha isso, galera Esse detalhe A mãozinha, velho Tá com 4 dedos, mano O quinto dedo tá faltando Os caras são muito top Tem nada para configurar essa acessibilidade Então vamos lá O guarda tá bem aqui, ó Que porra Ih... Quase que ele me vê, mano Deixa eu fechar a porta aqui Vou esperar ele passar Para ir para lá, mano Beleza, passa Vai, vai, vai Deve ter alguma coisa para cá Tem uma chave aqui Tá, ele não tá vindo ainda E tem nada aqui, velho Fudeu Ih... Ele vai me ver, mano Morri já Perdi Olha isso, velho Caraca, cara E lá vamos nós Oxi É, vai, guarda Sai, guarda Sai que eu vou escapar Dessa porra Dessa prisão Tô aqui com minha cachaça Com meus 4 dedos Minha imitação É ver do Lola Se fode aí, otário Como é que a câmera não vai me ver Me diz Vou dar ele para a direita Calma, deixa ele para a esquerda Que eu vou sair correndo Deixa ele para a esquerda Corre Ah, tem a porra de um guarda aí Caralho Tá aberto aqui Fecha, fecha, fecha Boa Tem nada para cá Será que vai vir algum guarda, velho? Olha isso, velho Presidente eleitor Jair Bolsonaro Fala ao vivo Caraca, que doideira E tá o ódio ao vivo Não é a palavra fã De um homem É um juramento Adeus Caraca, velho A verdade vai libertar Esse grande país Doideira, velho Ih, guarda aí Não me viu não Pra onde que eu tenho que ir agora Se ele vir aqui Eu tô fodido, hein Polícia Federal Acho que eu tenho que vir pra cá Vai, vai, vai Que é o final do jogo Ele me viu Corre Caramba Caraca, pra onde que eu tenho que ir, velho Na moral Eu tô arrudeando tudo Não sei Ô, eu me viu Ah Nossa, eu avancei muito Dessa vez, velho Avancei muito Isso aqui é o último dia, né Mano, eu não vou jogar mais não, galera Na moral Vou deixar o vídeo por aqui E é isso aí Espero que tenham curtido Acho que, mano Prazer é o jogo aqui Tô sem paciência pra zerar agora Foi só pra apresentar pra vocês Se quiser mais um vídeo Eu trago, velho Se quiser mais um vídeo Eu trago, tá ligado Me pega, vai Eu quero ficar aqui preso pra sempre Isso, porque eu mereço Eu tô preso, babaca